Tudo bem pessoal, meu nome é Arthur Loznak, eu estou tocando aqui a parte de fundos imobiliários do TTC e vamos aqui mais um episódio, mais uma conversa com gestores de fundos imobiliários. Vitor, muito obrigado aqui pelo seu tempo, você pode começar acho que falando um pouco da sua carreira e também um pouco acho que dos fundos que o Santander tem aqui para oferecer para as pessoas. Muito obrigado pelo convite estar aqui batendo esse papo com você, acho que rapidamente estou há 12 anos no mercado financeiro, vim para São Paulo para trabalhar como trainee do Itaú Unibanco em 2011, logo em seguida já mudei para o Credit Suisse, onde fiz a maior parte da minha carreira, a maior trajetória, sempre focado já no Credit Suisse em fundos imobiliários, especificamente em fundos de CRI. Lá eu tocava, eu cuidava ali do fundo HGCR11 e quando o Santander resolveu montar, diversificar um pouco a sua grade de produtos trazendo fundos imobiliários, eu achei que fazia sentido essa mudança para ajudar a desenvolver esse produto dentro do Santander. E aí falando um pouco do Santander, eu acho que todo mundo conhece o Santander Banco, eu acho que um pouco menos o Santander Asset, mas é uma das maiores assets hoje do Brasil, a gente está com 300 bi sob gestão, e quando a gente viu os juros caindo há 3, 4 anos atrás, a ideia do Santander Asset era diversificar a sua grade de produtos. Trouxe um time imobiliário, hoje na família imobiliária a gente tem dois fundos, um de crédito imobiliário, um de CRI que é o SAD11, e outro fundo imobiliário que a gente chama de fundo híbrido, que ele tem tanto galpão logístico quanto lajes corporativas. Além disso, nessa mesma época a gente completou, vamos dizer, a grade de produto do Santander Asset com fundos de infra e também a gente começou a trazer fundos offshore e outros temas para diversificar um pouco mais o que o banco tinha a oferecer ao seu cliente. Então assim, de maneira geral, esse é hoje o momento que a gente está dentro do banco, principalmente em fundo imobiliário a gente está com esses dois fundos e aproximadamente 1 bi 200 sob gestão. Certo. E assim, o que a gente vê muito que está na moda, Victor, acho que nos últimos anos, é criar uma prateleira de produtos, de fundo imobiliário. Você falou realmente que você tem um híbrido, que pega tanto logística quanto laje corporativa, tem realmente também o feed de CRI do que é o SAD. E a gente viu, nos últimos anos até, acho que realmente o Credito Suíça está fazendo agora o residencial também, a gente está vendo também que vários fiagros, já tem mais de 20 listados já. Então se você puder comentar um pouco também, acho que olhando para frente, acho que vocês pensam em fazer novos produtos também, oferecer novos produtos para os seus clientes ou então realmente a ideia é, por hora, estar nesses dois? Não, a nossa ideia é crescer essa família de produto, só que a gente tem uma preocupação anterior, que é fazer os produtos já existentes se tornarem grandes. Para quê? Para a gente ter uma liquidez maior no mercado secundário, para a gente ter uma diversificação maior de ativos dentro dos fundos, diversificação maior de risco dentro dos fundos. Então a gente acredita aí que cada fundo ali ultrapassando a barreira de 1 bi, de 1 bi 200, a gente começa a diversificar um pouco mais para outras estratégias. Pelo perfil do Santander Asso, a gente é uma casa, vamos dizer, um pouco mais conservadora, então provavelmente cada passo que a gente vai dando vai sendo, vamos dizer, para os produtos mais consolidados no mercado. Se você pegar CRI, a maior parte do IFIX hoje é CRI, e a questão aí de híbrido, se juntar logística com lares corporativos, também dá uma boa proporção do IFIX e já é bem consolidado. E aqui a gente está falando sempre de produtos com baixo risco de crédito, na relação, vamos dizer, de CRI. E quando a gente olha para a laje corporativa, a gente está falando realmente de AAA. Então é bem conservador mesmo nesse sentido. Então esse crescimento vai ser, vamos dizer, uma parte mais conservadora, sem dúvida, mas a nossa ideia é que a cada momento a gente possa ir adicionando mais produtos. Certo. E olhando para a parte de CRI, o SAD11, a gente tem mais de 50 fundos de CRI no mercado hoje. Onde você se classificaria na parte de CRI? Isso foi realmente uma parte mais conservadora ali, mas você é o, entre aspas, você quer ser o mais high grade da indústria ou você realmente tenta trafegar um pouco, não tão high grade assim? Se você puder comentar um pouco onde você se posiciona na indústria. A nossa ideia é se não for o mais high grade, ser um dos mais high grade. O Banco Santana, o Banco lá, a gente tem uma preocupação muito grande de deixar o nosso cliente dormir tranquilo no final do dia. Então a gente vai evitar ao máximo qualquer problema de crédito, qualquer problema de pagamento mensal. Então o que a gente quer é que o cliente que comprar o nosso produto tenha tranquilidade que todo mês ele vai receber aquele dividendo dele ali dentro. Então para isso a gente é um pouco mais conservador do que a média de mercado na hora de conceder crédito. Só para você ter ideia, hoje, você pensa em pegar a Santa Derácea de Comitão, a gente tem mais de 60 bi em crédito privado. E a gente passou pela pandemia aí bem tranquilamente. Então é um nível de crédito bem conservador pelo total de crédito que a gente tem e a gente tem muito pouco problema de crédito. Então eu acho que esse DNA de ter pouco estresse de crédito, de deixar o investidor de fato tranquilo, olhar o longo prazo, isso a gente não deve mudar. Isso aí é o que a gente vai buscar. O que a gente consegue fazer para aumentar um pouco mais o yield, o dividendo que a gente dá para o cotista, é usar a nossa estrutura, que é muito grande, para fazer operações mais estruturadas do que a média. Então a gente adiciona um seguro, a gente adiciona uma carta fiança, a gente adiciona algum outro tipo de estrutura que protege mais a operação, que no final do dia o risco diminui bastante. Então isso a gente consegue, porque se precisar consultar, por exemplo, uma fiança, a gente vai lá no banco e consulta como que está a melhor fiança do mercado. Se precisar fazer qualquer questão de seguro, a gente tem uma empresa dentro do grupo que faz seguro e sabe falar para a gente o que está cobrindo e o que não está cobrindo. Então essa inteligência de ter, vamos dizer, toda a estrutura do banco por trás, a gente quer trazer para quê? Para que a gente consiga ter um yield melhor, mas que o nível de risco não aumente. Então isso a gente pode fazer e a gente tem feito dessa forma. Certo. Realmente, acho que o grande desafio da dívida é isso, acho que, Vitor, você chega lá e fala assim, caramba, eu tenho o upside limitado, realmente não é que nem equity, realmente que você pode dobrar, explicar ali, mas realmente o downside às vezes machuca muito. Então realmente fazer a lição de casa e se preocupar bastante é uma coisa muito importante. E acho que um outro ponto também, se puder comentar, Vitor, eu já falei com a galera da XP e realmente eles gostam de originar bastante, depois vender no mercado secundário, o Betag também está aqui no FI, mas também está uma proposta nessa, origina, depois também vai no mercado secundário. Você pode até comentar um pouco, acho que o grande desafio da indústria de Cris, como ela cresceu muito, como você falou, tem uns 40, 45% do IFIX nela ali, muita captação, muito dinheiro e depois a discussão realmente é onde alocar o dinheiro. Então acho que, se eu puder comentar um pouco a sua cabeça de originação, e também o que você entende também de, não de flipagem, mas de você conseguir vender também no secundário, de girar a carteira e dar um yield também para o cotista. Boa pergunta e é válida a preocupação, mas se a gente voltasse um pouco atrás, nem tão atrás, mas lá em 2014, 2015, a gente tinha muita operação de CRI que ia para onde? Para o mapa 4 do banco. Então quem eram os grandes tomadores de CRI no mercado? Eram os grandes bancos. Por obrigação, né? Por obrigação. Então o que acontecia? Você tinha um volume de emissão, chegava até 20 bi, mas vinha para o mercado 1 bi, 1 bi e meio, era muito pouco. E às vezes o que vinha para o mercado era aqueles CRIs que no final do dia eram a debênture de uma empresa AAA, que era para pessoa física de private. Com o mercado avançando e com essa regulamentação mudando, os bancos já não tomam mais CRI para deixar no mapa 4. Então você financiar o desenvolvimento de um projeto logístico, de um projeto corporativo, refinanciar essa dívida, alongar essa dívida, isso voltou muito para ser para os fundos imobiliários. Então a gente aumentou muito a quantidade de operação. Outros setores que a gente não tinha tanto volume de operação, tem surgido graças, vamos dizer, às fintechs. Então o home equity, por exemplo, era uma coisa muito difícil de originar, a carteira não era tão fácil. Hoje você tem aí 4, 5, 6 startups fazendo home equity em um volume considerável todo mês. E assim por diante. E com o mercado crescendo, com a questão de descentralização, não ficando só no bancão, você tem visto várias boutiques, pessoas independentes, originando e trazendo as operações boas, com boa qualidade. Então essa questão da originação hoje, hoje eu sou muito mais tranquilo em alocar o recurso do que eu era em 2014, 2015. Hoje eu vejo muito mais opção, muito mais operação. Estão melhor especificadas. Cada dia que você adiciona mais fundo, é que você adiciona mais player, melhor precificada vai ficando a operação. E no final do dia, isso é bom para o mercado. Então, sem a preocupação de alocação, não tem muito. Em relação à originação nossa, hoje dentro da nossa carteira, a gente deve ter 50, 60% de originação própria. E aqui a gente tem que separar novamente o que é próprio e o que é Banco Santander. A própria, quando a gente fala, é de Santander Asset. Então, o nosso time ali da área imobiliária, que originou a operação, estruturou e acabou adquirindo. Hoje, por regulamento e conflito de interesse, se o banco originar, eu não posso comprar essa operação. Então, o banco vende a mercado, e se eu quiser no secundário, amanhã depois, eu poderia comprar. Mas o normal é não comprar diretamente do que o banco origina. Em algum momento, a gente quer aprovar esse conflito, para a gente poder ter mais essa via de compra do banco. O banco ainda é um grande originador de crédito, mas hoje a gente não consegue. E o restante, 40%, 50% é de mercado. E é tudo. Desde securitizadora, bancos terceiros, boutiques de investimento, empresas que a gente tem acesso direto. Então, depende muito. A gente é bem agnóstico, a gente está sempre aberto. E estamos olhando todas as estruturas de operações. Acho que se enquadrando nessa parte mais conservadora, e a gente está achando que tem ali o yield, que a gente acha ok para o nosso cliente, a gente tem todo o interesse em estar olhando essas operações. Certo. E acho que um ponto também que vale a pena discutir, é que muita gente se preocupa, principalmente com a coisa mais estruturada, de ser majoritário na operação, de ser realmente, acho que, ter voz ali, porque, realmente, quando tiver uma assembleia, se você é majoritário, você tem que realmente acatar a decisão dos outros. Então, quando você, sei lá, você participa de algumas operações que você próprio origina, você tem essa preocupação também de ter essa maioria também ali? Ou então, realmente, sei lá, se você tiver um parceiro junto, sei lá, 30%, 30%, ele não vender, então, realmente, você não tem tanto medo, assim, entre aspas. E quando você compra do secundário, qual que é a discussão? Sim, acho que também é muito válida. Temos, sim, uma preocupação muito grande de ser majoritário nas operações. Então, novamente, dentro da nossa carteira, a grande maioria, a gente é majoritário. Claro que não dá para ser majoritário em tudo. Então, a gente olha, quando a gente não é majoritário, a gente ainda é um pouco mais conservador, porque você tem que evitar que tenha qualquer tipo de estresse. E olhamos, basicamente, operações 476, tá? Que você vai mostrar ali para, no máximo, 75 investidores, 50 para a gente entrar. Só que, no final do dia, acaba ali 5, 6 casas entrando. São 5, 6 casas que a gente acaba conhecendo, que a gente liga um para o outro, combina ali o jogo. Então, a gente consegue tomar a decisão na Assembleia. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é ser um CRI muito pulverizado. Imagina um CRI 400 com 20 mil investidores. Você nunca vai tomar... É, o do BTT, não é um CRI, mas é um exemplo bem negativo. Sim. O não tomar a decisão é muito pior. Você pode até tomar uma decisão que depois você faça, puta, foi um pouco errado, um pouco certa. Mas o não tomar a decisão, deixar correr e ficar meio solto a operação, isso é muito ruim. Então, se você tem ali alguma concentração, se você sabe quem que é o majoritário, se você tem uma posição ou se você é majoritário, eu acho que isso facilita muito a tomada de decisão e isso evita vários problemas na operação e principalmente a questão de crédito, de dar default e etc. Isso fica muito fácil... Ou repactuação, às vezes. É, repactuar. Então, acho que isso ajuda muito. Então, sim, a gente tem uma preocupação grande. A gente gosta de ser majoritário, às vezes não tem como, até pelo tamanho relativo do nosso fundo, mas a gente tenta ver com alguns parceiros do mercado, com outras casas e a gente acaba ancorando as operações. Isso, certo. E, assim, olhando para o passado, olhando para agora, acho que qual que é a cabeça de vocês em termos de yield para entregar para o cotista? Porque lá atrás era entregar meio que o CD e líquido e agora realmente a gente está vendo que subiu, acho que realmente demais os juros ali e realmente vocês conseguiram gerar bem a carteira. Então, acho que se eu puder comentar um pouco o quanto de trabalho, entre aspas, você conseguiu, acho que assim, de melhorar a carteira, em termos de taxa e se você consegue também, acho que olhando para a frente, ter conforto, que dá para melhorar mais ou então realmente o nível atual já está entre aspas ok. Claro. Acho que só um passo antes, contar um pouco a história do SAD11, que a gente acabou... O SAD11 é um fundo imobiliário que nasceu em 2019, em agosto de 2019, com o objetivo de entregar 100% do CDI líquido para o cotista. E quando a gente aprovou esse produto, o regulamento, ele não tem nenhuma grande trava, então eu poderia comprar qualquer operação sem ser CDI, eu poderia comprar inflação mais, eu poderia comprar fundos imobiliários, mas internamente, como regra de produto, a gente tinha um fundo que era por sangue, vamos dizer, eu só podia comprar papéis da CDI. E quando a gente lançou, se a gente volta naquele período, a gente estava falando que os grandes bancos, os CDBs, os LCIs, pagavam 90% do CDI. Então, você tem um produto que paga 100%, você está pagando acima, com nível conservador de crédito, fazia total sentido. E quando a gente começou a alocar a carteira, ali no segundo semestre de 2019, foi a mínima dos spreads de crédito. Então, a gente tem várias operações ali dentro, que a gente comprou CDI mais um, CDI mais um e meio, CDI mais um e 70%, e assim sucessivamente. Se a gente tira ali, vamos dizer, a nossa taxa de digestão, que era 1%, a gente reduziu para 0,8% durante a crise e ainda não voltou, a gente estava entregando para o cliente, no final do dia, CDI mais meio, em grande parte. Era isso que o cliente tinha no final do dia. Um pouco acima do 100% CDI, mas era isso. Quando o juros bateu 2%, a gente percebeu que isso não era mais suficiente, que a gente precisava mudar. A gente não podia ficar só torcendo para os juros voltar. E até porque a curva naquele momento não estava mostrando que os juros voltaria a 12%. Então, a gente falou assim, olha, o que a gente pode fazer? Então, a gente começou uma série de aprovações. A primeira foi poder alocar o caixa para não ser penalizado na LFT em fundos imobiliários de CRI. Então, eu teria ali uma oportunidade de ter um caixa, trabalhar melhor o meu caixa. e a segunda aprovação que veio logo depois foi eu ter uma parcela. A gente ainda não está sempre sendo definido, mas algo como 20%, 25% do fundo em operações de IPCA a mais. Porque quando o CDI está subindo, ela não é tão maravilhosa, mas se o CDI voltar a um dígito, ela já agrega muito para o fundo. Em resumo, a gente vem aí ao longo do tempo tentando fazer essas aprovações, fazendo essas mudanças e à medida do possível a gente está vendendo essas operações. Então, a gente zerou, por exemplo, um papel que a gente tinha de direcional engenharia, que era 109 do CDI. A gente já vendeu 15 milhões de um papel que era CDI mais um. A gente já vendeu no total quase 60 milhões da carteira. Entre resgate e venda, que a gente forçou o resgate. E isso está possibilitando a gente comprar operações. Se você for ver as últimas, a gente comprou a operação CDI mais 2.7. A gente tem uma operação agora que é IPCA mais 7. Então, são operações que têm aí um spread de crédito bem maior. Porque o momento hoje permite isso. Não é que a gente está aumentando o risco. É que mudou. Lá o spread de crédito era baixo e hoje, para o mesmo tipo de risco, o spread de crédito é maior. Então, com isso, a gente tem conseguido aumentar o dividendo não só porque o CDI está subindo, mas também porque a gente está conseguindo esse giro na carteira. Então, você pegar nesse primeiro três meses do ano, a gente está distribuindo alguma coisa perto de 107, 108 do CDI em uma cota de 100 reais. Que era a nossa cota que sempre a gente compara, que foi a cota de emissão do fundo que a gente queria entregar 100. Então, a gente está entregando 107 e nosso objetivo é passar de 110 e ir para alguma coisa ali próximo de 112, 112, 113, que no final do dia o cliente com juros em dois dígitos vai ganhar CDI mais 1,5. É isso que a gente quer entregar para ele, líquido de todos os custos do fundo e de IR. Para isso, a gente precisa continuar girando essa carteira. Então, essa é a nossa ideia, continuar girando. Hoje, o cotista na cota de 100 deve estar aí alguma coisa perto do CDI mais 0,9, já próximo do CDI mais 1, mas ainda não atingimos. A gente quer continuar mudando isso. Quem compra hoje no secundário a R$ 89,90 que é o que está negociando nos últimos 20, 30 dias, a gente está falando que o cliente está comprando CDI mais 2,5. Então, se você comprar uma carteira dessa, conservadora de crédito, com alguma liquidez no mercado secundário, que já está aí R$ 800 mil por dia a nossa liquidez, a CDI mais 2,5, nesse nível conservador, eu acho que é um bom produto, é um bom momento, ainda mais com a perspectiva de aumentar mais os juros no Brasil na próxima reunião do Copom. Certo. E aí, como você comentou, você está girando a carteira, está arrumando ali, você tem uma cabeça, vamos dizer assim, sei lá, está no meio do semestre, está no meio de junho que você resolve isso, tem um, vocês estão com um prazo ali, ou então é uma coisa all going mesmo e vocês vão vendo ao longo do tempo quando conclui, assim? Olha, meu objetivo seria concluir amanhã, assim, a vontade não falta. Eu acho que a oportunidade é time. A gente deixa alguns papéis à venda, a gente deixa em corretoras, em brokers e deixa em alguns privates à venda. A gente recebe, vamos dizer, preço todo dia e muitas das vezes não preço que a gente não quer vender. Então, assim, é aquele momento, a gente vai batendo papo, vai entendendo o mercado, vai vendo, e às vezes aparece um cliente que para ele faz sentido tomar aquela operação na taxa que a gente quer vender e a gente faz a venda. então, olhando, assim, friamente, quando virou o ano, a gente começou a vender mais. Por quê? Porque o CDI no dois dígitos. Então, com o CDI depois do próximo copom, isso tudo vai ajudando porque vai ficando mais atrativo nominalmente esses papéis. Então, a gente acha que provavelmente até no meio do ano seria aí um prazo razoável para a gente gerar aí mais 30, 40, 50 milhões aí no máximo, que eu acho que aí já faz sentido, a gente vai ter mais de um terço da carteira já em novo preço. E aí já ajuda esse aumento do dividendo. Certo. E, assim, qual que é a tua cabeça, vamos dizer assim, acho que, olhando para o prêmio, para o ano que vem, que seja ali, a ideia é sua, vamos dizer assim, é pegar uma duration mais longa, o prazo mais longo do título para conseguir surfar uma possível queda de juros, principalmente na parte de IPCA, ou então, realmente, você acha que dá para tirar mais prêmio de IPCA e realmente ganhar mais dinheiro no futuro? Qual que é a cabeça de vocês, na parte de IPCA? Olhando friamente IPCA, a gente tem, assim, uma dúvida ainda que é a eleição, né? Eleição no Brasil nunca é fácil e acaba que mexe bem na curva da B, né? Se você olhar o que era bom o spread ali há seis meses atrás, ficou ruim, já começou a melhorar, esse mês as B caíram quase 50 BPs, então, já voltou a melhorar. A gente acha que, se eu olhando nominalmente, uma coisa que é confortável para o cliente de modo geral, alguma coisa, assim, do IPCA mais 7 é o que a gente gostaria de alocar, tá? Se você fala assim, puta, se aumentar bastante esse prêmio para o IPCA mais 8, 8,5, com o mesmo nível de risco, e você aumentaria a duration? Sim, eu acho que aumentaria a duration se tiver esse prêmio. Agora, se só tomar uma operação mais longa por tomar no IPCA mais 7, eu prefiro manter uma duration ali na cada seis, sete anos, que eu acho que é um pouco mais saudável, até para você precisar vender no secundário, precisar gerar carteira, ter um impacto menor. Para ser uma duration longa, se é uma operação bullet, por exemplo, que você fizer 12 anos, ela é 12 anos de duration, quase, aí eu prefiro cobrar um prêmio maior para isso, tá? Mas no Brasil o preço é sempre relativo, né? Hoje tem algumas operações que a gente tem visto aí com 150, 250 bips de spread sobre a B, a gente está falando de IPCA mais 7 e IPCA mais 8, que a gente tem gostado bastante. Já no DI, a gente tem visto até uns spreads um pouco maiores em operações mais curtas, de 300 a 400 bips. Então, a gente vai sempre alocar ali de alguma forma um pouco nos dois, tá? Eu acho que no curto prazo, se olhar esse ano e até o próximo ano o CDI ainda vai continuar muito bom e eu acho que o IPCA em algum momento a gente espera que de fato aconteça e ele vai começar a ceder, ele vai começar a voltar à normalidade. até se ele for terminar o ano em 7%, como os economistas estão prevendo, em algum momento ele tem que começar a vir embaixo, não dá pra ficar vindo 1% todo mês porque... E a Selic sobe mais ainda também. Então, a gente está confortável nesses níveis de preço, tá? Eu acho que é IPCA mais 7 pra cima, se for muito longo a gente cobra um prêmio um pouquinho maior e no CDI ali alguma coisa perto de CDI mais 3, uma duration um pouco menor, a gente tem feito esse tipo de operação e tem olhado esse tipo de operação. E acho que um outro ponto que virou moda, principalmente no ano passado, comecei nesse ano ali, todos os fundos de CRI estavam não alavancando, mas refletindo ser alavancado ou não fundo. Até o Flávio que vem aqui falou que não é alavancagem, mas no final do dia realmente em termos líquidos é uma alavancagem. Então acho que é uma questão de nomes, mas a estratégia é a mesma. Então acho que se você puder comentar um pouquinho, Vitor, qual é a cabeça de vocês, do Santander Asset, de alavancar ou não, realmente vocês gostam ou não gostam? Não, acho que, boa pergunta, esse produto alavancagem para CRI também é um produto relativamente novo. Se eu não me engano, começou no meio do ano passado. e algumas casas que têm mais grau de liberdade elas antecipam, elas conseguem testar antes. Desde o ano passado a gente vem estudando isso dentro do banco, vem discutindo bastante se deve ou não, como ser feito, se fizer. A questão do se deve ou não a gente já está mais voltado assim, olha, acho que devemos fazer e devemos fazer como? De novo, com cuidado, porque a gente é um fundo conservador. Então a gente acha que tem dois momentos que vale muito a pena fazer esse tipo de alavancagem. A primeira é quando eu sou notificado que um CRI vai ser pré-pago. Imagina lá que eu coloquei uma cláusula que para você pré-pagar o CRI você tem que me avisar com três meses de antecedência, que é bem comum. E aí eu sei que daqui a três meses vai entrar na minha conta 50 milhões de reais. Hoje o que acontece? Eu tenho que fazer um marabarismo de achar uma operação que vai liquidar exatamente daqui a três meses para quando entrar o dinheiro eu comprar outro papel. Se for dois meses você espirrou, né? Correto. E aí às vezes você está pulando antes e você não tem dinheiro e às vezes você enrola e você fica com o dinheiro parado no caixa. Então essa dinâmica era muito mais complexa. Hoje com essa opção da alavancagem você pode fazer essa alavancagem você doa esse papel que vai ser pré-pago e você compra uma operação nova. Então acho que isso facilita muito essa gestão do caixa. E olhando para isso eu vejo isso também como positivo para uma possível oferta. Um follow-on. você já começa a preparar o seu pipe não só vamos dizer aquele pipe virtual que você vai colocando ali que tipo de operação mas de fato já está aqui na minha carteira o que eu quero comprar. Eu já comprei metade da oferta então no dia que eu liquidar o dinheiro já tem metade dos papéis aqui dentro de casa. Eu acho que isso também é bem positivo. Tanto na hora de mostrar ao investidor o que você de fato está comprando como você ficar com pouquíssimo tempo com caixa na mão. Então esse tipo de operação eu acho que faz todo sentido. Quando você fala assim alavancagem pura e simples só para aumentar o dividendo do fundo eu não acho que esse é o nosso jogo. Acho que de novo a gente vai ser conservador no crédito a gente vai ser também conservador no risco de mercado risco de alavancagem risco de liquidez porque não é esse sentido. A gente não quer acordar o nosso cliente um dia falando puta a contraparte exerceu aqui eu tinha que honrar 100 milhões tive que queimar um papel no secundário. Isso a gente não vai fazer então a gente vai fazer sempre conservador se a gente vai fazer uma oferta por exemplo de 200 milhões provavelmente a gente vai alavancar 60 70 bem menos do que a oferta porque se distribuir parcialmente você ainda consegue honrar. Um cai para trás também às vezes tem um outro cri que atrapalha. É isso então esse tipo de coisa a gente olhando friamente é dessa forma uma forma a gente acha positiva a gente acha que isso veio para ajudar a indústria mas gostaríamos de fazer de uma forma um pouco mais controlada ordenada e conservadora. Certo e acho que outro ponto que muita gente discute que eu acho que em algum momento a gente vai ter que ter uma padronização da marcação ao mercado dos CRIs que realmente tem caso que um CRI está em uma administradora marcado de uma maneira e tem outra administradora marcado de outra maneira e às vezes no mesmo fundo tem CRI que marca na curva tem CRI que marca no mercado acho que se eu puder comentar um pouco a cabeça de vocês de marcação a cabeça do K6 de marcação ali que realmente você não manda na marcação que manda ao administrador mas é mais inteira realmente a cabeça ali a dinâmica e também acho que é uma coisa que muita gente questiona que assim lá atrás você era realmente um fundo como você falou CD puro agora você botou a inflação na carteira então tem essa discussão também de se se você passa inflação ou não para o cotista no final do dia porque às vezes muita gente passa inflação demais e você fica consumindo patrimônio então acho que você pode comentar um pouco isso a marcação e a inflação eu acho que essa discussão é válida primeiro quando a gente passa assim olhando os outros fundos de crédito qualquer fundo de crédito que não seja fundo imobiliário é sempre MTM então ali quando você olha seu extrato ali você sempre está vendo o MTM ali daquele seu extrato esse é o ponto 1 então o mercado de crédito em si sempre foi MTM quando você vem para fundo imobiliário tem aquela questão de caixa e competência gerou muita dúvida MTM na curva mas eu vou levar até o vencimento então quando começou os fundos imobiliários a maioria dos administradores marcava na curva porque tinha como vamos dizer a ideia era você carregar o papel até o vencimento e distribuir no dividendo então você carregava na curva o cliente via ali que olha se eu comprei um papel CDI mais um você vai ganhar CDI mais um até o vencimento desse papel com o mercado crescendo com você tendo mais operações você tendo secundário você tendo N coisas eu acho interessante você marcar mercado para o cliente saber de fato quanto que vale aquela carteira e a gente tem que separar vamos dizer em dois blocos o primeiro é o marcar mercado quando você tem uma operação IPCA mais é relativamente um pouco mais fácil uma parte porque você vai travar o spread de crédito e acabou e você fica flutuando na NTNB quando você vai para o CDI mais ou quando você vai pegar só o spread de crédito no CDI mais você não tem risco de mercado então não flutua então você fica só com o spread de crédito nas duas pontas e aí você vai ficar por exemplo algumas operações eu só tenho na carteira nenhum outro fundo tem e não tem comparável no mercado como que a K6 vai pegar e falar que ela acha que agora o spread de crédito não é um é três ou se não é três é de zero como que ela mexe nisso entendeu então para o administrador é muito complexo determinar qual que é de fato o spread de crédito então hoje que eu tenho visto o mercado fazendo em grande maioria é quando é IPCA mais você flutua junto com a B então você vê o fundo que tem mais exposição no IPCA eles mexeram bastante nos últimos seis meses porque abriu bastante às vezes agora voltou a fechar um pouco já os do CDI não do CDI você vê que é mais constante porque você não muda o spread de crédito a Ambima tem feito um esforço para padronizar no tanto que ela começou alguns papéis colocar de CRI ter preço Ambima está exigindo que se esse papel for preço Ambima você acabar marcando pelo preço Ambima mesmo se você for carregar até um vencimento e em alguns casos por exemplo de empresas abertas pegar um setor de incorporação com a empresa emite CRI emite debênture às vezes a debênture tem liquidez e o CRI não então estão fazendo alguma proxy entre os dois para ter marcação a mercado do spread de crédito mas é um desafio e é muito difícil você dar para um administrador definir qual spread de crédito correto naquele momento e você alinhar com 15, 20 administradores qual o spread de crédito para cada papel porque tem muitos papéis que realmente não tem liquidez a partir do momento que você tem liquidez você começa a ter preço Ambima ter preço Ambima você começa a unificar mas eu acho que isso vai mudando ao longo do tempo à medida que você vai tendo mais liquidez no mercado secundário então assim acho que precificação acho que o resumo é para a NTNB flutua junto com a B de referência o CDI você não vai ter grandes flutuações e a dificuldade de precificação express de crédito então acho que esse é o resumo em relação à distribuição de dividendo a gente vê que existe hoje uma vamos dizer duas linhas de pensamento na distribuição de dividendo você tem a primeira que é a mais conservadora vamos dizer assim que ele fala que você tem que ter a competência e o caixa de cada operação então vamos supor eu tenho um criar eu tenho que ter o caixa daquele criar para distribuir o dividendo então um exemplo imagina que eu comprei um CRI IPCA bullet e ali naquele mês seguinte depois de um mês de inflação eu não recebi nada só recebi os juros só distribuo os juros então essa é a vertente vamos dizer mais conservadora o que acaba fazendo é que você usa o dinheiro da amortização ou outro recurso daquele papel para distribuir um pouco da inflação então assim isso consegue se fazer nessa visão conservadora existe uma outra linha que interpreta o seguinte você tem que ter a competência então você tem que ter o efeito da inflação na marcação do papel e você tem que ter caixa no fundo então você não usa o recurso daquele papel específico para distribuir o dividendo mas você usa o caixa que está no fundo em LFT ou qualquer coisa mais líquida essa outra linha que é essa segunda ela consegue ser um pouco mais agressiva na distribuição porque imagina um mês que a inflação vier 1% que a gente falou que é pouco tempo você consegue distribuir esse 1% da inflação mais sei lá IPCA mais 6 mais 0,5% você distribui 1,5% enquanto o outro às vezes não gera esse todo caixa naquele CRI especificamente por mais que ele tenha caixa dentro do fundo então você tem ali um descompasso ali momentâneo principalmente quando a inflação está muito alta quanto agora se a inflação rodar 4, 5% provavelmente isso diminui bastante mas quando a inflação explode muito vai ter esses fundos que tem essa abordagem um pouco mais abrangente vamos dizer é difícil falar com cada administrador mas eu acho que no futuro também é uma coisa que deveria convergir tudo que os gestores administradores junto com o BIMA no mercado conseguir convergir para a gente ter uma forma de distribuição uma forma de marcação eu acho que isso é positivo para a indústria acho que isso evita dúvidas sobre como que está fazendo se está manipulando ou não eu acho que isso é positivo então acho que a convergência ela é muito positiva mas não é de uma hora para a outra eu acho que vai crescendo a indústria vai tendo maturidade vai tendo conversa vai tendo discussão vai tendo bate-papo como a gente tem aqui hoje acho que isso tudo é importante para a gente ir moldando e um momento a gente vai convergir e falar assim olha isso daqui é o melhor jeito é o mais correto acho que a partir de hoje toda indústria vai fazer dessa forma e esquece o passado mas até lá acho que ainda tem algumas discussões para ser feita acho que o grande desafio também como você comentou acho que é entender realmente vamos dizer assim acho que a sobrevivência a longo prazo porque realmente se você distribui o que é disponível no caixa para uma marcação ali realmente no médio e longo prazo isso pode virar contra você acho que tem esse desafio também no meio do caminho ali que quem é um pouco mais agressivo pode acabar realmente levando um pé para trás ali e assim acho que como se for comentar veio do Credi o Credi gosta de normalizar a distribuição e vocês não normalizam se puder comentar um pouco a cabeça de vocês de política de distribuição caiu na conta distribuiu então realmente você vê e realmente fala assim olha a gente já conversou com um gestor também com o da Bresco eles falam assim olha minha proposta é nunca derrubar o dividendo nunca realmente subir demais depois cair demais mas também como é um fundo que só tem contrata típica é mais fácil então olhando para o lado de vocês de Credi do Sagem eu acho que acabei de vocês de distribuição de dividendo seria mais do que caiu na conta distribuiu é acho que no final do dia deveria sim cair na conta distribuiu mas como nosso objetivo maior é sempre bater o CDI a gente tem que ter um cuidado então vou dar um exemplo quando a gente tem uma reunião do Copom no meio do mês e aumenta o CDI durante aquele mês específico eu vou ter um CDI maior do que o dinheiro que entrou na minha conta então se eu distribuir 100% ali provavelmente eu vou distribuir menos do que o CDI mas no próximo mês eu vou distribuir muito mais então é como se meu fundo distribuísse sei lá 80% do CDI e 130% do CDI 80% do CDI e 130% o que a gente faz é tentar normalizar a gente tem ali nossas projeções de CDI para falar assim olha vou sempre distribuir acima do CDI então as vezes eu fico um pouco de gordura como eu tive carregando gordura esse ano de quase 20 centavos por cota usei bastante agora no mês passado que teve uma reunião no meio do mês e teve 21 dias úteis teve um número maior de dias úteis provavelmente o mês que vem a gente tem dois feriados esse mês de abril tem dois feriados então você tem menos dias úteis provavelmente você diminui um pouquinho o dividendo nominal mas você bater no CDI e no mês de maio provavelmente é um mês que vai aumentar de novo então a gente tenta fazer isso para quê? para nunca ficar abaixo do CDI mas qualquer pessoa que olhar a projeção de CDI e a projeção de mercado a gente não está fazendo nenhuma nasa aqui é só olhar a projeção do mercado vai ver quanto que a gente vai distribuir o dividendo nos próximos meses aí vai ser dois três centavos a mais a menos mas é basicamente isso a nossa ideia é sempre bater o CDI então todo mês a gente vai querer distribuir no mínimo 100% CDI e vai ter mês que a gente vai distribuir 109, 110 mas nunca abaixo a ideia é nunca ser abaixo na base 100 é na base 100 aí tem que fazer o gross up aqui para 89 é que a base 100 virou padrão da gente falar lá dentro do banco que os clientes compraram na base 100 então sempre aqui na base 100 entendi e acho que um outro ponto também que tem muita discussão também né Vitor acho que assim como você comentou o SARI já está no patamar de um bi um bi pouquinho como você comentou ali e o SARI ainda não então acho que realmente eu falo para todo mundo isso assim realmente quem tem um fundo pequeno não é o caso do SARI mas é que um fundo pequeno criou o fundo para crescer acho que é muito difícil achar alguém que está confortável com um fundo de 30 milhões com 40 milhões o cara realmente quer crescer ali então acho que acho que a ideia se você puder comentar um pouco a cabeça de você de crescimento acho que vai crescer com ofertas de 100 milhões que você consegue alocar sem grande problema crescer 500 milhões para dobrar o fundo se você puder comentar um pouco o teu ritmo de crescimento para entender porque quem compra 100 cotas vai ter que botar mais 100 no mês que vem então realmente bota 50 mas tem um tamanho alvo de vocês não claro de novo a nossa ideia de todos os fundos da casa é ser fundos grandes com liquidez então assim isso não é a gente não esconde isso de ninguém o que a gente aproveitou no SARI 11 foi momento com juros a 2 você fazer a oferta de tijolo estava muito bom e para o SARI 11 estava difícil porque a gente entrega um pouco acima de 100% a gente estava entregando 2,5% ao ano agora não agora a gente está entregando 12% ao ano então assim mudou um pouco o jogo então a gente acho que está num momento mais favorável gostaríamos muito de fazer uma emissão esse ano e para a gente ali no Santander para a gente mexer toda a máquina colocar todo mundo para o trabalho imagina é uma coisa grande é muita gente a gente não vai fazer uma emissão pequena por exemplo uma emissão de 50 milhões se a gente pegar o SARI a gente fez 3 milhões 3 ofertas até hoje mais ou menos uns 350 milhões cada uma no SAD a primeira que a gente fez foi 320 então assim se eu fosse falar um mínimo eu acho que seria alguma coisa perto de 200 milhões para fazer sentido eu acho que o máximo é na casa de 400 eu acho que essa é a nossa capacidade hoje de tamanho de oferta de ser uma oferta de sucesso de ter originação de ter tudo e a ideia assim fez oferta alocou está rodando bem está com o preço correto a gente pode fazer mais uma sem problema algum desde que tenha o preço no secundário com o Vigia desde que a gente veja a demanda do investidor que a gente esteja originando papéis bons a gente sempre vai fazer oferta para crescer o fundo uma coisa que eu vi muito principalmente ano passado esse ano realmente foi essa questão dos fundos High Yield realmente tem uma dificuldade muito grande de melhorar a taxa média e realmente os fundos High Grade como o SAD tem incluso teve uma facilidade muito maior de aumentar realmente a taxa média obviamente lá atrás com o CD estava 2 se entregar CD líquido CD mais 1 realmente era muito ruim quem entregava IPCA mais 10 era ótimo mas eu brinco você não pode cobrar IPCA mais 30 do tomador do cara que vai tomar dívida uma hora o cara é mais fácil da calote então realmente você tem que chegar num ponto realmente que o cara tem interesse em pagar dívida então realmente o High Yield na minha visão realmente tem uma dificuldade muito grande de melhorar a taxa média e realmente os outros fundos mais High Grade estão com uma facilidade muito grande como você falou o prêmio de risco está muito mais favorável então acho que uma coisa que a gente sempre fica discutindo é realmente isso se a oferta vai ser geradora de valor para o cotista se realmente eu consigo trazer obviamente que principalmente o Verta com a 7,5 que realmente não abre muito entender se o risco aumentou muito ou não mas se você entende que realmente o time de gestão ali tem um risco alvo não vai aumentar muito o risco mas você vê que realmente a taxa média está ao longo do tempo aumentando ou realmente piorando então acho que só para fechar também acho que Vitor você puder comentar que teve muito principalmente mais para o final do ano um pouquinho esse ano mas muito roubamonte na indústria teve CRI que estava em uma gestora depois realmente foi para outra então acho que era um IPCA mais 10 e o cara roubou fez um IPCA mais 9 IPCA mais 8 então acho que você como estava no high grade acho que vocês viram essa movimentação ou então realmente vocês não participaram disso nem roubaram de vocês nem também terem roubado os outros assim acho que roubamonte esse é o nome um pouco diferente toda operação de mercado seja ela CRI CRA debênture etc a empresa está sempre se preocupando em financiar mais barato então provavelmente quem fez uma dívida que durante o coronavírus no pior momento do covid tomou uma dívida mais cara e se ele está enxergando agora o mercado um pouco mais barato ele vai se refinanciar mas eu não vejo assim com os olhos isso porque geralmente ela toda vez que ela vai renegociar a dívida ela bate no mercado todo e provavelmente ela conversa também com o próprio gestor que tem essa dívida e se ele libera ela é porque é um nível de taxa que não faz sentido para ele continuar carregando ele vai receber ali um prêmio de pré-pagamento ou alguma coisa do tipo quando você olha para o high grade eu acho que é um pouco mais difícil essa mudança por quê? imagina que o cara fez uma operação a CDI mais 2 e ela conseguiu um preço agora a CDI mais 1,5 mas para ela trocar essa dívida primeiro que ela vai ter um custo de pré-pagamento vamos colocar se fosse 5% já é um custo muito alto quase se for uma operação de 10 anos já dá 0,5% ao ano do benefício dele vai ter custo de advogado para estruturar a operação custo de registro custo de securitizadora então tem um custo muito grande para trocar então essa diferença de spread ela tem que ser realmente significativa para ele conseguir trocar essa operação e fazer sentido na questão de melhorar o nível de dívida dele mas a gente acha isso faz parte não tem como fazer por isso que todas as operações temos preocupações em colocar multa de pré-pagamento colocar lock-up colocar uma série de proteções para o fundo para a gente não ficar tomando pré-pagamento toda hora e também para a gente conseguir ter uma força de negociação e às vezes manter a operação dentro de casa mas eu acho que para a high grade já é um pouco mais apertado esse spread para ter tanto benefício para a empresa diferente às vezes se o cara tomou uma operação IPCA mais 20 e agora está no IPCA mais 10 aí tem espaço suficiente para fazer essa troca de dívida não assim acho que realmente quando está um prêmio muito grande da TNB da Selic realmente você consegue tentar arbitrar mas quando não tem um prêmio grande realmente fica muito é mais difícil é que assim você vê em alguns fundos a high yield ali era uma surpresa acho que assim todo mês tinha um ou dois pré-pagamentos então acho que até você se perguntava se era um pré-pagamento porque a empresa quis ou então porque realmente a operação explodiu deu errado o cara fala olha realmente vou executar aqui não sei o que acho que realmente teve muito problema e realmente a gente vê que a indústria como um todo sobreviveu bem no Covid e acho que o grande desafio na minha visão acho que foi realmente muita gente postergou pagamento realmente fez uma repactuação ali ou outra mas tinha aquela brincadeira tinha gente que com ou sem Covid tinha empresa que não ia voltar então realmente o Covid só acelerou alguns anos da dívida da empresa então realmente acho que a lição de casa do crédito é uma coisa que é muito importante que as pessoas às vezes olham só para a taxa e esquecem de ver realmente quem vai pagar a dívida no final então acho que realmente é um ponto muito importante então acho que obrigado Vitor pelo seu tempo e obrigado também a você que está assistindo a gente aqui e até a próxima eu que agradeço também a oportunidade de estar aqui falar um pouco do SAD11 e aproveitando quem ainda não conhece os fundos do Santander Asset é entrar no nosso site tem informações tanto do SAD11 quanto do Sari11 e novamente agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo o SAD11 o SAD11